Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre o corte de cabelo Falei pra vocês que eu tinha cortado cabelo E depois do corte eu cortei o franjão bem curtinho aqui, ó Nesse tamanho Porque como vocês sabem Eu tenho vários mega ré Então de vez em quando eu gosto de usar mega E aí aqui na frente eu achei que tava muito cabelo, sabe? Então eu preferi deixar essa parte bem curtinha Demora mais a crescer Mas deixa assim, mais limpo o rosto, sabe? Acho que tava muito cabelo, compridão e aqui também Então por isso eu cortei a franja curtinha Já respondendo a dúvida de quem for perguntar Por que eu cortei essa franja tão curtinha assim, tá? Ficou nesse tamanho Ficou bem mais curto Mas gente, eu tô usando alguns shampoos aí Que tem acelerado o cabelo muito no crescimento E eu preciso fazer um vídeo sobre isso, né? Porque muitos acabaram Alguns eu vou repor e outros não Outros eu vou caçar outros shampoos Não porque eu não gostei Mas porque eu quero testar coisa nova E trazer coisa nova aqui pra vocês, tá bom? Primeiro eu quero falar pra vocês Que as imagens de corte De quando eu tava cortando o cabelo Eu perdi Por isso que eu demorei um pouco mais Pra vir fazer esse vídeo sobre o corte Porque eu fiquei pensando Meu Deus, como que eu vou fazer o vídeo sobre o corte Se eu não tenho as imagens mais? Mas aí eu cheguei à conclusão de que Vou mostrar pra vocês o tamanho Que o cabelo tava antes Antes de cortar Que aí vocês vão poder ter noção Do tanto que eu cortei Ó, o cabelo tá meio ondulado Mas vocês vão perceber que ele tá super mais curto Tá aqui Pro tamanho real que ele tava Que tava embaixo do seio, né? Por que que eu cortei esse cabelo curto Se eu tô fazendo o Projeto Rapunzel? Acho que essa é a pergunta que mais Passa na cabeça de quem assiste os vídeos meus Do Projeto Rapunzel Eu cortei, gente, por quê? Porque eu quero que meu cabelo cresça Mas que não somente cresça Eu quero que ele cresça reto e completo Eu estava com o corte há uns 4 anos já Corte repicado E não tem nada mais Não tem um corte mais difícil pra você tirar do cabelo Do que o repicado Porque até quando você tá repondo o corte Refazendo o corte, tudo bem Mas quando você quer tirar o repicado Pra ir pro cabelo reto Sem tirar o comprimento É muito complicado Que foi o que eu fiz Aí o que que acontece Como que eu consegui? Hoje em dia, ó Tem muito cabelo aqui Meu cabelo tava até mais pouco Vocês estavam falando que tava mais pouco e tudo mais Mas era porque realmente o corte repicado Quando você não faz o corte Ele só fica crescendo Fica despontado Parece que quase não tem cabelo mesmo, sabe? O volume acaba Mas hoje, ó O cabelo tá bem volumoso Bem comprido E vocês podem perceber que ele tá reto Totalmente reto, ó Tá vendo? Eu consegui como tirar esse corte? Deixando o cabelo crescer durante um ano O cabelo cresceu um ano Com aquelas pontas espigadas Gente, tava muito feio Tinha muito pouquinho cabelo comprido E bastante cabelo lá em cima Por conta do corte repicado A foto, bendita foto Que eu tirei pra mostrar pra vocês Dessas pontas Também perdi Mas enfim Que vale a experiência aqui Que eu vou passar pra vocês O corte repicado Eu não indico, tá? Quando eu fiz ele Eu fiz porque eu queria camadas Porque o meu cabelo já é volumoso Só que aí depois de um tempo Você enjoa E não dá pra tirar Simplesmente ir lá e tirar o repicado Se você fizer isso Com certeza tem que cortar curtinho Porque você tem que tirar A última camada do cabelo Entendeu? Então O meu caso Eu deixei crescer durante um ano Fazendo o projeto Rapunzel Usando produtos Pra acelerar o crescimento Pra ele crescer mais rápido Depois desse período de crescimento Foi o que eu fiz Eu cortei Que foi o que eu fiz Esse ano Final de ano passado Na verdade Final do ano passado E hoje ele tá nesse tamanho Ó Aí a pessoa bota uma blusa preta Tá nesse tamanho aqui Tá ondulado Um pouco ondulado Mas gente Eu acho que Deu um resultado muito bom Sabe? Eu tava até com medo do cabelo Não voltar Mas esse volume Que ele tinha Por conta do repicado Mas quando eu consegui Cortar ele reto Ele ficou beleza Então fiz o projeto Rapunzel Durante um ano E aí cortei E aí esse ano Eu cortei de novo Pra deixar totalmente reto Aí agora sim Ele tá 100% no corte reto Que é o corte que eu quero E tá no tamanho legal também Porque eu acho que esse tamanho É um tamanho bom Ó Nesse tamanho aqui E eu tô bem satisfeita Com o tamanho dele, tá? Porque vocês sabem Eu tenho mega Quando eu quero aquele cabelo Mais comprido Eu coloco mega E pronto E aí depois tira Então Eu acho que esse tamanho de cabelo É ideal Te dá Uma agilidade Uma facilidade a mais E também é um cabelo Que não é curto Ó É um tamanho razoável Tá? E Então é isso Foi por isso Que eu cortei o cabelo Espero que vocês tenham entendido Agora O cabelo tá mais saudável Mais sedoso Com certeza E eu vou deixar o vídeo Pra vocês Aqui no card O vídeo onde eu tava com o cabelo Foi o último vídeo que eu gravei Eu até falei nesse vídeo Que eu tava pensando Se eu ia cortar o cabelo ou não Então vou deixar esse vídeo aí Pra vocês poderem ver O tamanho que o cabelo Realmente tava Tava praticamente Do tamanho do Do mega ré Que eu tava usando Tava muito longo Um produto que eu também Vou indicar pra vocês Que eu tô gostando É esse aqui Que também é um baratinho Mas também é aquele baratinho Que dá resultado Gente Esse daqui Esse daqui tem o O componente É Alho Né Mas Foi Eles deram Uma renovada E o cheirinho Dos produtos Não tão mais Aquele cheiro Forte de alho Que tinha antes Já existe Uma fragrância Gostosinha Então o cheirinho Dos produtos Não tem mais Aquele cheiro Insuportável De alho Tá Investiram Nisso E por isso Eu tenho usado De novo Porque eu gostava Do resultado dele Na minha adolescência Mas o cheiro De alho Era insuportável Agora não tá Mais com esse cheiro Tá com o cheirinho Até Tranquilo Ó Tem um cheirinho Mais gostoso Tem uma fragrânciazinha Aí Esse condicionador Foi R$12,95 Essa máscara Eu não lembro Porque essa máscara Eu recebi E esse condicionador Fui comprar o shampoo Pra usar com a máscara E comprei Foi o condicionador Porque infelizmente As embalagens São iguais Eu achei Que tava levando Um shampoo E era condicionador Então fica a dica Presta atenção Porque senão Você também pode Comprar errado Quando você for repor Esse é um produto Que eu repus Depois de ter recebido Da empresa Porque eles Reformularam E ficou aceitável O cheiro Sabe Eu gostei E tenho usado Também Então prometo Trazer um vídeo Com o shampoo Atualizado De crescimento Que é o próximo vídeo Que eu vou trazer Pra vocês Sobre o projeto Rapunzel Vou mostrar O shampoo Que eu tava usando Que finalizou Que eu parei Não porque era ruim Mas porque eu parei Pra testar coisa nova Então Esse vídeo Eu vou gravar Em breve Pra vocês Fico por aqui Peço que você Não vá embora Pra se inscrever No canal Tá bom Pra fazer parte Dessa família Pra conferir Resenha de produto Nova Pra conferir Resenha de produto Baratinho Vlog Muito mais Aqui no canal Se inscreve no canal Pra isso Ativa o sininho Clica nesse sino Aí Pra você receber O seu celular Uma mensagem Assim que eu postar O vídeo novo Tá Tchau Tchau Até a próxima